Fiquei nem 2 anos Ivan, você acredita nisso? Fiquei nem 2 anos Ivan, você acredita nisso? Eu não sei Aí ó, tá o Free Fire aí ó, tá o Free Fire aí ó Fiquei nem 2 anos cara Meu Deus do céu Tá com a internet conectada assim, lá na torre Ivan Nossa Ivan, daqui eu acertei isso, acredita? Daqui Daqui doutor Tá com a internet Tá com a internet fia, tá já Ó Ó, 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 é lógico que tá Espera carregar o jogo, é, ser apressada Não espera não Aqui, tá conectada aqui a internet Ó, tá conectada Pode voltar Nó, velho, busquei daqui cara Nú A cabeça Ô, louco Tum Vai A maldade do jogo Questão de curva de bala, essas coisas assim Aí tem uma Roya atirando alguém que tá até embaixo Tem uma Aqui é um cara na p... Ó Ó Ó Ó Tem um cara na p...